Música 2018 começou com a promessa de ser um ano intenso por conta da primeira copa do mundo depois do vexame do 7 a 1 e das primeiras eleições presidenciais depois do impeachment todo mundo já imaginava que o ano seria cheio e realmente foi isso que aconteceu logo no primeiro dia de janeiro uma rebelião iria modificar totalmente o sistema prisional do estado o motim aconteceu na manhã do primeiro dia do ano presos do semiaberto atacaram os detentos de uma outra ala nove presos foram mortos 14 ficaram feridos e quase 250 fugiram por conta do motim o antigo presídio do semiaberto foi desativado definitivamente em março o sistema prisional goiano foi alvo da segunda fase da operação regalia que identificou privilégios para alguns presos dentro da cadeia 13 pessoas foram denunciadas e se faltou cadeia bandido não faltou em janeiro uma mulher teve o carro roubado na porta de casa na cidade de jardim em goiânia os bandidos levaram o veículo sem perceber que no banco de trás estava o filho da vítima de um ano a criança foi abandonada pouco depois numa praça e os criminosos fugiram a briga entre torcidas organizadas fez mais uma vítima lucas pereira neves de 24 anos foi morto depois de uma confusão envolvendo torcedores do Vila Nova e do Goiás numa estação do eixo Anhanguera A explosão de caixas eletrônicos continuou em 2018 nessa agência imagens do circuito de segurança flagraram os três criminosos plantando as bombas minutos depois a agência explode barulho foi muito grande insurdecedor levamos susto mesmo depois da explosão os três criminosos foram surpreendidos por uma viatura da PM houve troca de tiros e os três foram mortos o ano era novo mas os crimes velhos golpes antigos voltaram com força total nos primeiros meses de 2018 Sebastião Marcos Cavalcante e Edson Feliciano de Oliveira tinham um plano governo ousado roubar seis milhões de reais de um ex-ministro da Justiça foram presos antes de conseguir concluir o crime os bandidos não deram trégua nem para quem tava procurando emprego nesse daqui as vítimas eram atraídas com a falsa promessa de trabalho numa empresa de vigilância nesse outro caso os golpistas prometiam empréstimos que nunca saíam idosos foram vítimas de uma associação que nem existia e descontava quantias que chegavam a 400 reais da aposentadoria deles até as noivas foram vítimas de uma empresa de fotografia que vendia o serviço mas não entregava a gente já tinha fechado tava acontecendo casamento e então não teve como a gente voltar atrás mais o vírus h1n1 voltou a assustar a população o primeiro alerta veio na vila são cotolengo em trindade seis internos morreram em condições misteriosas um exame confirmou que os pacientes tinham gripe a em caudas novas foi um surto de conjuntivite que assustou os turistas pelo menos dois mil casos foram atendidos no mês de janeiro em plena alta temporada a violência contra a mulher continuou sendo manchete dos jornais em 2018 um ginecologista foi preso por supostamente ter assediado uma mulher durante uma consulta médica ele já tinha outras denúncias do tipo gisele evangelista de 38 anos foi encontrada morta no apartamento do namorado na vila alpes em goiânia josé carlos oliveira júnior foi preso dias depois era um relacionamento que nunca imaginávamos a possibilidade de algo semelhante no dia 1º de março a cozinheira geise silva marques de jesus de 38 anos foi morta na porta de casa no setor urias magalhães dois dias depois o corpo de adriana nunes de souza de 24 anos foi encontrado numa mala em aparecida de goiânia o namorado guilherme de lima foi preso eles aparecem juntos nas imagens registradas momentos antes do crime ainda no mês de março e ony novaes de 21 anos foi morta pelo ex-namorado em trindade alexandre de assis também foi morto horas depois e uma polêmica decisão judicial movimentou a internet um juiz negou uma medida protetiva a uma mulher que se dizia ameaçada pelo companheiro e insinuou que se a vítima não se respeita não se valoriza numa cidade com cada vez mais concreto e menos área verde a água mais uma vez trouxe transtornos para a goiânia rodrigo teixeira alves de 42 anos morreu afogado depois de ser arrastado pela enxurrada na avenida terceira radial setor pedro ludovico o corpo foi encontrado 200 metros abaixo em séries no dia 12 de março choveu 200 milímetros no único temporal o esperado para todo mês e quando a água não vem de cima vem de baixo uma adutora rompeu na vila nova em goiânia e mudou a paisagem da região e agora